O link, gente, não tá ali à toa. O link tem que ser direcionado pra agendamento. Eu vejo que tem colegas que colocam o link no seu site. E aí dentro do site a pessoa consegue fazer um agendamento, né? Pensa o seguinte, na internet a gente disputa o tempo todo a atenção das pessoas. Eu tô aqui disputando a atenção de cada um de vocês. Por quê? Daqui a pouco você tá aí assistindo minha live e entra uma notificação pra você que outra pessoa tá fazendo live e aí você se interessa pela outra live e se desconcentra do que tá aqui e vai embora. Ou então toca pra você o WhatsApp que você tem que resolver alguma coisa e por aí vai, gente. A internet, na internet, né? A gente tá constantemente tentando manter a atenção de vocês, manter a atenção da nossa audiência, tá? Se a pessoa tem qualquer dificuldade, então se você ali coloca um link que direciona pra um site, no site tem um monte de informação que a pessoa se dispersa, aí no site ela tem que procurar onde ela vai clicar pra agendar a consulta. Enfim, se isso é muito... tem muitos steps, né? Se a pessoa tem que fazer muita coisa pra agendar uma consulta, por exemplo, ela pode se distrair no meio do caminho. Então, eu recomendo, né? O Descomplica recomenda que no link, você coloque o link direto pra agendamento de consulta. Ah, Clara, mas eu tenho um site lindo. Não tem problema. Faz uns stories sobre o seu site, coloca o link do seu site no story e depois cria um destaque. Meu site. Poxa, quem faz site, né, fica orgulhoso. Geralmente, né, são sites bonitos. Você pode explorar isso. Agora, não no teu link. No teu link, se a pessoa tá ali, ó, agende uma consulta. Se ela já tomou a decisão de agendar uma consulta e clicou e ela foi pra outra coisa que não é agendar consulta, ela já pode se dispersar. E aí você perde um paciente que queria agendar uma consulta. Por quê? Ah, porque a pessoa não tava tão interessada? Não. Porque a internet tira a nossa atenção o tempo todo. É muita solicitação. É muito acontecimento. Aí é a notificação do YouTube que aparece. Aí é uma notificação do TikTok que aparece. E vão notificações que estão aparecendo no nosso celular e a gente se desconcentra daquilo que a gente tá fazendo. Então, no link da descrição da sua biografia, coloque o teu link para agendamento de consulta. Ok? Não pode ficar com dúvida nisso, gente.